Você sabe como se livrar dos pensamentos negativos e da energia ruim que trava sua vida? Para se livrar de toda energia negativa, uma abordagem eficaz envolve o poder do pensamento positivo e a prática da gratidão. Essas duas ferramentas têm o potencial de transformar a maneira como percebemos e interagimos com o mundo ao nosso redor, permitindo-nos cultivar uma mentalidade mais otimista e harmoniosa. O pensamento positivo é uma prática que envolve direcionar nossa atenção para o lado bom das situações, mesmo em meio a desafios ou adversidades. Ao treinar nossa mente para focalizar nas possibilidades e soluções, podemos neutralizar a influência da energia negativa. Isso não significa ignorar problemas ou dificuldades, mas sim abordá-los com uma atitude construtiva e esperançosa. A gratidão é uma poderosa ferramenta para mudar nossa perspectiva e atrair mais positividade para nossas vidas. Ao reconhecer e apreciar as bênçãos e as coisas boas que temos, mesmo nas circunstâncias mais simples, podemos criar um estado de espírito que transcende a negatividade. A prática diária de gratidão pode nos ajudar a reconectar com o que realmente importa e a valorizar as pequenas alegrias da vida. Ao integrar o pensamento positivo e a gratidão em nossa rotina diária, podemos começar a transformar nossa realidade interna e externa. Isso envolve estar consciente de nossos pensamentos e escolhas e fazer um esforço consciente para substituir padrões negativos por positivos. Por exemplo, quando nos encontramos pensando em termos de escassez ou falta, podemos mudar nossa perspectiva para reconhecer a abundância ao nosso redor. Uma prática útil é manter um diário de gratidão, onde podemos registrar regularmente as coisas pelas quais somos gratos. Isso nos ajuda a manter o foco no positivo e a cultivar um estado de espírito mais positivo ao longo do tempo. Além disso, podemos praticar a visualização criativa, imaginando os resultados positivos que desejamos alcançar em nossas vidas e concentrando nossa energia nessa direção. É importante lembrar que o pensamento positivo e a gratidão não são uma solução rápida para todos os problemas, mas sim uma prática contínua que requer compromisso e perseverança. À medida que nos comprometemos com essa jornada interior, podemos começar a notar mudanças positivas em nossa saúde mental, emocional e até mesmo física. Essas mudanças podem se refletir em nossos relacionamentos, carreira e qualidade de vida em geral. Ao incorporar o pensamento positivo e a gratidão em nossa vida cotidiana, também podemos inspirar e influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor. Nos tornamos faróis de luz em um mundo muitas vezes dominado pela escuridão, mostrando que é possível encontrar beleza e bondade mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Dessa forma, podemos criar um ciclo virtuoso de positividade que se espalha para além de nós mesmos, impactando o mundo de maneiras profundas e significativas. Em resumo, o poder do pensamento positivo e da gratidão é uma ferramenta poderosa para se livrar da energia negativa e cultivar uma vida plena de significado e felicidade. Ao praticar esses princípios com sinceridade e consistência, podemos transformar nossa realidade interna e externa, criando um futuro mais brilhante e promissor para nós mesmos e para os outros ao nosso redor. Você já teve alguma experiência em que utilizou essas técnicas e se surpreendeu com os resultados? Um forte abraço!